Olha só que coisa linda cara Nossa senhora O rapaz falou que podia filmar O rapaz falou que podia filmar Nossa senhora Que coisa linda Olha a borboleta O tamanho do capô do bagulho Nossa senhora do céu Olha Show de bola Enfrentou na pressa um tubarão Olha a borboleta 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 Viva Olha a borboleta R$$ Olha a borboleta Viva Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto